Gente, rapidinho aqui, Thaís Arbex chega com informação importante, urgente. Atenção, o governo vai dar um jeito de pagar os 400 reais de auxílio emergencial, auxílio Brasil, perdão, já em dezembro. Vem aí a edição de uma medida provisória. Thaís, informação sua, conta os detalhes pra gente. Boa tarde, Dani, boa tarde a todos do 360 nessa reta final do jornal. É isso, o governo federal deve editar até amanhã, Dani, uma medida provisória para garantir o pagamento de 400 reais do auxílio Brasil no mês de dezembro. E por que a edição dessa medida provisória, Dani? Porque a gente sabe que a PEC dos Precatórios ainda está parada lá na Câmara, a gente não sabe qual vai ser o desfecho dessa medida, mas o governo quer começar a pagar esse auxílio no valor de 400 reais já a partir de sexta-feira. O que vai trazer essa medida provisória, Dani, tive acesso às articulações para essa medida provisória, ela vai garantir que o Ministério da Cidadania use recursos remanescentes do Bolsa Família para fazer esse pagamento. Lá no Ministério da Cidadania, hoje tem cerca de 6 bilhões de reais e nas contas dos técnicos que estão lá na pasta, ele garante o pagamento de 400 reais para 14,6 milhões de famílias, ou seja, paga o ticket médio de 220 reais para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família, mais as parcelas extras. É isso que vai fazer o governo nessa medida provisória. Dani, mais uma informação, essa medida provisória também deve tratar do pagamento dessas parcelas complementares no ano que vem. E para isso, sim, o governo precisa que essa PEC dos Precatórios seja de fato promulgada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, resolve dezembro, não zera a fila, mas para quem estava ali já inscrito no programa, recebe os 400 reais.